Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 35, mais uma aí para você colocar em prática, é contrariar ou intensificar histórias para elas serem mais memoráveis. Como assim, Victor? Por exemplo, eu posso criar uma história de que o dólar vai ser uma moeda pouco valorizada no futuro. Então, eu estou contrariando, estou contrariando o que já vem acontecendo ao longo da história, mostrando o dólar como uma moeda estável. E aí eu falo, não, no futuro não vai ser assim e eu vou explicar o porquê. Olha, eu já chamei atenção, muita gente vai querer ler para ver minha visão. E aí nesse texto eu posso falar que na verdade o futuro pertence às criptomoedas, o dólar não vai ser mais tão forte quanto é, porque Bitcoin, Ethereum e as outras vão crescer, vão prosperar. Dessa forma, se você quer realmente proteger o seu patrimônio, ganhar mais dinheiro e não depender de nenhum governo, compre criptomoedas, compre essas moedas nossas aqui, Bitcoin, etc. que você vai conseguir ter muito mais resultados ao longo prazo. Então, eu contrariei algo para levar a pessoa a entender a história e assim apresentar o que eu estou vendendo, um curso para a pessoa comprar criptomoedas, por exemplo. Ou então eu posso intensificar, por exemplo, no Brasil, quando estava difícil, aquela época da Dilma, Lula, Temer, todo aquele período conturbado ali, do Odebrecht, tudo. A Impericus foi lá e lançou uma campanha que era o fim do Brasil. Então, era uma campanha que dizia que o Brasil ia acabar, estava no fundo do poço, etc. Ou seja, ele pegou um momento que já estava negativo e transformou ainda mais intensificando, intensificou aquilo para ser ainda mais negativo. Então, você pode trabalhar dessas duas formas para chamar a atenção e expor o seu ponto de vista. É você contrariar o que está acontecendo, contrariar o status quo, contrariar o histórico, ou então você intensificar o que está acontecendo e você deixar aquilo ou pior ou muito melhor. Então, criptomoeda, por exemplo, eu posso intensificar e falar que a Bitcoin vai chegar em um milhão de dólares. Então, eu estou intensificando, estou chamando a atenção porque eu exagerei positivamente. Mas eu posso também criar uma falando que o Bitcoin está caindo, nesse período está caindo, e falar que vai cair ainda mais e não vai valer nada. Então, eu estou intensificando para baixo, negativamente. Então, a gente tem essas três opções. Ou contraria, ou intensifica positivamente, ou intensifica negativamente. Assim, você chama a atenção, consegue criar uma copy com uma ideia muito sólida e que, ao mesmo tempo, vai te ajudar a vender o produto que você vai oferecer. Beleza? É isso, então. Qualquer coisa é só falar. Bora para a próxima dica. Um grande abraço. Até já. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.